Ah cara, aqui é filme, é filme, é mais barato, sabe por quê? Vai para o YouTube, fotografia se você quiser transformar em filme, de uma certa forma você tem que aceitar uma cobrança se ultrapassar certos limites, né? E o filme só está vendo mais do que a foto, né? Ele fica mais explicativo. Pessoal, a fotografia, a qualidade é maior, dependendo da máquina. Mas foi de explicar, de mostrar, de mostrar, não mostra a ação. Ele fica mais visível. Já que é clima, é tão bom aqui, é clima dentro do irmão. E o novo plano aqui para a Santa Felicidade e a urbanização? O novo plano é investimento público para a nossa região que precisa, está carenta. Essa semana foi assinado a ordem de serviço para a revitalização da Avenida Manoel Ribas, que já começou a obra na sexta-feira, as máquinas já estão na pista. Ele defende agora, no próximo passo, uma obra importante, a duplicação do Verduto do Olhos, que é uma necessidade para Curitiba, não só para a região de São Brás e Olhos, e mais investimento para a nossa cidade. Eu acho que isso, a gente espera da gestão do Rafael Grech, é investimento aqui na regional de Santa Felicidade. Eu acho que aqui era o lugar ideal, sabe para quê? Não, só mesmo isso. Aqueles teleféricos. Ah, sim, verdade. Passando por cima do Barriui, daqui, de tudo isso. Aquela preservação do Barriui, aquele monumento que tem lá em cima, aquela estação que tem lá em cima, né? É, lá em Santa Catarina, né, Bó, em Camboriú, o teleférico é uma coisa fantástica. Uma expressão turística, né? Uma beleza, uma beleza. É, enorme. Cascais, que prazer vê-lo novamente militando aí na casa, causa ambiental. Ah, desde que me deixe fazer hidrelétricas e outras coisas. É, não tem problema nenhum, né? Não tem problema.